É, mas se você quer mudar a rádio, não sei, né? Não, mas aí? É, a rádio nem faz, olha aí. Mas será que vai ficar bom? Aí. Acho que não, não sei. Fica. É um pouquinho invernizado. E depois eu vou sair aqui, né? Então, eu vou sair, já está na questão da cheira. Ah, não, não, já não. Ah, não, já 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 não. Ah, não, já não, já não, já não. Não, já não, já não, já não, já não. Ah, não, já não. Aqui. Será que ele está fazendo? Está no possível. O que é esse sistema? Será que ele não deixa? Ok. Fala. Ok. Ok. Você vai fazer o que é isso? Ah! É isso aí. Não. É. Não. É. 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 O que acontece? O que acontece? A gente vai tomar uma escola para lá. Aqui, o Monchão. A gente está fazendo um trabalho de casa. O primeiro que eu tenho a fazer. O Dr. Ciena, aí o que acontece? Ele vai acabar a escola, a gente vai tomar a escola lá. O Dr. Ciena, aí o Dr. Ciena. O Dr. Ciena, o Dr. Ciena. O Dr. Ciena. O Dr. Ciena, o Dr. Ciena. O Dr. Ciena, o Dr. Ciena. 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 Vai dar... Galera, estou aqui, Mogi. Tenho novidade para vocês. Vou virar aqui e vou falar com vocês. E aí, galera, tô aqui em Mogi, ó. Olha aquela combi ali, que bonitinha. Vindo e passa reto. Eu já aluguei o apartamento, tá? Tô só o pau da Viola. Já vim tomar um sorvete aqui no shopping pra comemorar, que tá calor. E aí eu mudo muito em breve. Vou falar a data da mudança, ainda não sei. Mas depois no Stories, sei lá, me segue no Instagram. Eu vou contar pra vocês detalhes. Tá bom? E é isso. A gente vai se falando. Porque eu tô muito animada, muito feliz. Bora ter a parte de encaixotar as coisas. Né? Ir lá em Minas. E terminar os trâmites do Vini. Os trâmites do meu contrato. Então é isso. Não, Vini. Você tá... Eu tô... Até a gente vai parar, vai tomar um sorvete. Daqui a pouco eu volto. Toma aqui, ó. Aí eu vou filmar pra vocês um pedacinho do... Aqui do Natal. Ai, como é bom morar em São Paulo. Trimogi. Tô passeando aqui no maco. Aí tô aqui, gente. Tô passeando aqui em Monchita, no maco. Já fui no Chibata. Não fui no Braz. Porque agora é dezembro. E aí, amores. É tudo muito perigoso. É tudo muito perigoso. Nenês, não tem nada de preço bom aqui, não. Eu tô aqui só fazendo um passeio mesmo. Deixa eu ver quanto que tá o... Nossa, eu tô acabada. Já tô de volta, indo pra São Lourenço, pra minha cidade, pra minha terra. Aí, ô. Deixa eu ver. Tá caro aqui no... Açaí é o lugar mais barato que tem o panetone. Tome. Aí sabe quando você quer dar uma gastadinha? Porque eu sou dessa. Meninos, tem tanta coisa legal aqui. Olha isso aqui, ó. R$38,00. R$38,00. Meninas, tá cheio de promoção de papel e gente. Eu acho bacana. 40 rolos do aro, do maca do maca, R$31,00. Eu vim ostentar. Vou comprar só isso aqui. Porque eu já comprei no outro... Nossa, as coisas eu vou comprar depois do Natal, né, galera? É, gente, cansada pra caramba. Olha, aparecendo aqui, que feio. Estou vendo o que é e-mail pra caramba. Andei pra Buda, não fui em São Paulo. O Braz, esse agora, vi no vídeo. Tá tendo assalto pra caramba. Meio de dezembro, já falei. Não vou pra São Paulo. Agora, só em janeiro, depois do dia 10. Entendeu? Eu fiz uns vlogs lá. Dá até vlog de... De local comum. Né, de feiras e tal. A gente vai aviando devagar. Cuidado, hein? Todo dezembro da vida, não é legal você ir lá. Principalmente o lago da Concordia. Tem muita sorte. Daqui a pouco eu volto aí. Faz três anos. É? Olha aqui, 95 quilômetros de baratinha. Fui, vamos pra baratinha? Vou entrar aqui. Epa! Não, onde que entra essa coisa? Ah, esqueci. Tem que dar uma manobra lá. Lá em Paraty. E você voltar. Vamos ver se esse cara vai dar grato. Se esse cara vai dar, nós também vamos dar. Deixa eu ver. Filma essa placa pra mim. Cunha, Lagoinha, São Luís do Paraitinga, Paraty. Galera de Belo Horizonte. Vai, filho, você vai. Não sei se é quem sai lá, não. Não sabe agora. Nossa, São Luís do Paraitinga é aqui. Os Paraitinga, Cunha. Aí, galera, ó. Tô nos pane de Guará. Aí, filma o Niel aí. Cadê o Niel? Olha o Niel aqui, grandão. Ai, meu Deus, sai que bonito. Ai, que bonito, velho. Capaz. Faz o vlog direito aí, filha. As meninas vão ficar tristes. Né, as meninas? Deixa eu no comentário aí pra ali. Ali tem um presépio. É uma sombra em nome de Jesus. Meninas, eu fui na Nutella. Nutella? Nutrella. Nutrella, ai, louca. Fui na Nutrella. Comprei... Ah, pegou minha vaga. E a outra também pegou minha vaga, que é da ré. Olha que palhaçada. Você tá gravando? Eu tô gravando. Mas você tá gravando igual o nariz? Te dá um cascudo, Vinícius. Presta atenção. Né, as meninas? Caramba, ali vai sair. Esse carrão aqui vai enfiar. Vai sair, amigo? Sai? Amigo, vai sair. Vai sair. Esse Vinícius grava tudo igual o nariz. Certo. Aí nós estamos aqui, ó. No Hispano de Guaratinguetá. Vou fazer uma comprinha. Já fiz umas comprinhas lá. Passei no Macro. Vocês viram aí. E fui no Chibata. E estamos só rodando. Estamos voltando pra Minas. E vou fazer um monte de vlogão agora. Porque, gente... Ainda nem montei a árvore do Natal direito. E não ia montar, mas agora vou montar. Tem que tirar o fone? Não. Não pra lá, caminhão. Peraí. Tira a chuva, né? Nós estamos aqui em Canas. Ainda é por pista São Paulo, galera. Amiga de Lima. Canas. Ela mora pra ali. Ela está virando ali. Ah, limpeza de Natal. Hoje deve estar bonito, né? O interior investe em feitos de Natal. Peraí, irmã. Olha lá. Tudo aqui na Rafa Pet. Olha lá. Que bonito, Vinícius. Olha lá. Olha lá. Filma lá pra mim. Que bonitinho. Que bonitinho aqui no interior. Agora vamos sentir o Caxeira Paulista. Daqui a pouco a gente já volta aí. Turma, estou chegando na minha cidade. Vai se faltar uns 20 quilômetros. Parou aqui na churrascaria pra comer. Muito bom. A gente sempre comeu aqui. É um lugar gostoso. Está vazio. Já são 3 horas da tarde. Nós estamos só o pó.